Você vai saber agora quem é o dono do hit A Culpa É Da Bebida, que está bombando. A Culpa É Da Bebida O pessoal daqui tem que entrar nessa vibe aí também E nós estamos chegando aqui justamente pra isso. Outra paixão é a vaquejada, a qual tem como esporte e venceu algumas corridas no Rio Grande do Norte. Pra quem não conhece, precisa conhecer bem de perto a nossa vaquejada, que é uma cultura nordestina. E é um esporte hoje bem legalizado, com regras, para não ter maus-tratos animais. E fica todo mundo... É um espetáculo. Hoje a vaquejada, se vai em família, o pai de família leva criança. Hoje é um espetáculo, sem contar que é uma fonte de renda muito grande pra cidade que se está fazendo a vaquejada. Queria saber se você está solteiro, casado, enrolado. É, hoje eu estou só namorando mesmo, mas estou focado na carreira, né? Ela no lugar dela, eu no meu, e a gente tem que ter essa divisão aí, porque eu quero chegar lá em cima e... Ciúme? Um bocado, viu? Ah, como tem. E é de lá também? Sim, é de lá, de Natal. Bicho é arretado, hein? É, brava, viu? Mandar na linha, rapaz. Aí o bicho pega. Amigo Alex, é doutora Zana. Tchau!